Olá, vamos continuar a resolução da prova do Cefac 2022, realizada no último dia 3 do 4, moço de máquinas e moço de convés. A questão diz o seguinte, que a área de um quadrado de 8 centímetros diagonal, ele está querendo a área do quadrado que tem 8 centímetros de diagonal, vamos desenhar aqui um quadrado. Você precisa saber a fórmula da diagonal de um quadrado para resolver essa questão? Não, vou te mostrar aqui, a diagonal do quadrado agora está aqui, a diagonal do quadrado é L raiz de 2, mas você não precisa saber disso, fórmula inútil, porque você está dizendo que aqui vale 8, que tem um ângulo reto, Tupit, Pitágoras, o quadrado tem todos os lados iguais, e qual é a área do quadrado? A área do quadrado é o quê? Base é lado vezes lado, L ao quadrado, isso aqui é igual à área, grava essa informação. Então, o que Pitágoras diz? Que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, aqui vai dar 2L ao quadrado, repara aqui que L ao quadrado, L ao quadrado, que já é a área que ele está pedindo aqui na questão. Então, vamos lá, 2L ao quadrado é igual a 8 vezes 8, 64. Então, L ao quadrado vai ser igual ao quê? 64 dividido por 2, 64 dividido por 2, 32. Gabarito, letra C. Ok? Vamos para a próxima, questão 20. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.